Foragido por homicídio cometido em Goiás há mais de 30 anos é preso em Paranaíba. Alex Santos tem mais informações. E a Polícia Civil, por intermédio do Setor de Investigação Geral de Paranaíba, realizou a prisão de um homem de 54 anos que responde processo no estado de Goiás por homicídio qualificado ocorrido no ano de 1990. O homem estava foragido desde o dia do crime. Segundo a Polícia Civil, esse rapaz é suspeito da morte de um homem ocorrido em 9 de setembro de 1990 na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Ele teria desferido dois golpes de faca na vítima, que morreu imediatamente. Na última segunda-feira, os policiais da Delegacia de Investigação de Homicídios da Polícia Civil de Goiás informaram à Polícia Civil de Mato Grosso do Sul da suspeita de que o foragido estaria aqui no município sumatogrossense. Diante das informações, os policiais do Setor de Investigação Geral de Paranaíba realizaram diligências pela cidade localizando o foragido. O homem foi preso e levado para uma das celas da Polícia Civil, ficando à disposição da Justiça. O homem foi preso e levado para uma das celas da Polícia Civil, ficando à Polícia Civil de Goiás. Obrigado.